Gente, e olha só o que está acontecendo, o que aconteceu em Aracatuba, no estado de São Paulo. Criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no centro de Aracatuba, que fica aqui no estado de São Paulo, cerca de 160 quilômetros de Três Lagoas. Isso aconteceu na madrugada de ontem, na madrugada de, na verdade, de hoje, segunda-feira, por volta da meia-noite, pelo menos três pessoas morreram, segundo a polícia civil, sendo dois moradores e um criminoso. Ainda não foi informado quais foram as circunstâncias das mortes, dois suspeitos foram presos. Os criminosos, gente, abordaram pedestres, motoristas e fizeram reféns na cidade. Três agências foram atacadas, dois suspeitos foram presos, reféns foram colocados em cima do carro para monitorar os policiais. Os criminosos contaram com a autoridade do drone. A polícia militar isolou ruas e orienta, inclusive, os moradores de Aracatuba a não saírem de casa nesta segunda-feira, até que a situação esteja controlada, pois há explosivos espalhados pela cidade. As aulas em Aracatuba estão suspensas. A cidade de Aracatuba fica na região noroeste do estado de São Paulo e tem cerca de 200 mil habitantes. Segundo a polícia militar, o grupo atacou três agências bancárias. Após o ataque, os criminosos abordaram os pedestres e motoristas e fizeram reféns na cidade. Eles também cercaram a base da polícia militar e as viaturas. Vamos ouvir, inclusive, o áudio de um primeiro vídeo aqui, o tiroteio que foi nesta noite em Aracatuba. No primeiro vídeo a gente pode ouvir... Olha só. Foi um dia que foi internado, gente, nesta noite em Aracatuba, esta madrugada, moradores de Aracatuba viveram momentos de terror. Uma quadrilha fortemente armada. Fizeram reféns, colocaram, inclusive, reféns em cima de um carro para evitar que a polícia atirasse. Eles isolaram, inclusive, lá as ruas, colocaram fogo, inclusive, em veículos. Os motoristas ficaram reféns, pedestres também que estavam passando nas ruas. Três agências bancárias no centro de Aracatuba foram atacadas. Tudo isso aconteceu nesta madrugada, gente, de domingo para segunda-feira. Pelo menos três pessoas, segundo a polícia, morreram aí, moradores e também um criminoso teria morrido. Já, já, o Alfredo Neto vai trazer mais informações para a gente sobre essa barbaridade que aconteceu aqui em Aracatuba. Muitas pessoas de Três Lagos, daqui da região, têm o hábito de ir para Aracatuba, inclusive, para passeio no shopping, compras. E olha só o que aconteceu nesta madrugada. Já, já, a gente vai trazer mais detalhes. Eles se falam até no novo cangaço, né? São aquelas quadrilhas fortemente armadas. E não é a primeira vez que isso acontece em Aracatuba. Há cerca de quatro anos, se eu não estiver enganada, aconteceu algo parecido também. Uma agência bancária também foi atacada, eles usaram explosivos no local. E nessa madrugada não foi diferente, ganhando aí repercussão nacional.